Herói, cidade, sorriso Minha sede nunca me esperou Fora, pessoal! Vamos orar na Venezuela! Vamos orar na Venezuela! Vamos conhecer o comunismo de verdade lá! Música Tem que ser revertido em serviços e instalações para a população E não para pagar cabo eleitoral de prefeito que fechou a população no lockdown Niterói não pode mais ser governada por uma organização criminosa Niterói não pode ser comandada por um prefeito que foi preso 92 dias preso Niterói não pode ser administrada por alguém que deveria estar em Tungu 8 E eu estou aqui como deputada federal, policial militar, ao lado do deputado Carlos Jordi Para empenhar a nossa palavra, nosso mandato Niterói tem dinheiro que precisa gente de coragem Para isso nosso voto amanhã é 36, é Alan Lira prefeito É o único candidato do presidente Bolsonaro Aqui que vocês votaram não existe a menor possibilidade de eu empenhar o nosso nome E outro projeto que não seja o prefeito é o Alan Lira Aqui ó, é gente como a gente, que faz mercado, que faz hortifruti Que que é contra a legalização das drogas Eu sou policial militar desde os meus 17 anos Quem gosta do governo do presidente Bolsonaro só tem um nome em Niterói É Alan Lira número 36 O prefeito que tem um projeto de governo e não de poder O candidato da família Bolsonaro O candidato do salinhamento básico O candidato da geração de emprego Já foi vice-líder do governo comigo Uma parceira aliada do presidente Bolsonaro Fiel e leal está aqui com a gente Em apoio ao Alan Lira 36 O nosso prefeito de Niterói O único legítimo autêntico Com o apoio da família Bolsonaro Estamos juntos pessoal É que nenhum cidadão niteróense fica tranquilo Fica satisfeito em pagar o segundo PTU mais caro do Brasil Porque não vê retornos dos seus impostos e serviços essenciais O que a gente vê é muitas vezes Parada da LXBT sendo financiada Sendo financiada Estamos juntos 36 Deputado Jadão Márcio Galberto Isso significa que isso aqui não é um projeto de poder não Porque é uma meta Uma meta de tornar Niterói Definitivamente o reflexo do que a gente quer para a nossa família Meus amigos de Niterói Aqui quem fala é o candidato a prefeito Alan Lira e meu número é 36 Meus amigos Vamos juntos Amanhã no dia 15 de novembro Dar um basta a esse sistema corrupto Que conduz o nosso município Nós devemos lembrar Não podemos esquecer jamais Que o atual prefeito É o ex-presidiário E eu preciso de vocês Falta muito pouco para a gente chegar no segundo turno Juntos nós podemos mudar a história do nosso município Gerando empregos Investindo em educação Combatendo a corrupção Não ter oportunidade de mudar a história de Niterói Votando na coligação aliança por Niterói Aqui em Niterói O Podemos é Bolsonaro O PTC é Bolsonaro Podemos fazer o município de Niterói ser grande novamente O Niterói tem que voltar a sorrir Olha o modelo que tem sido adotado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro Que está conduzindo a nossa nação Fazendo que ela volte a ser grande novamente Vamos montar em Niterói uma equipe técnica Focada na geração de empregos do nosso município Vamos reduzir impostos O IPTU de Niterói é o segundo do país Isso é uma vergonha Nós não temos retornos desses investimentos A prefeitura de Niterói É conduzida com 63 secretarias Isso é um absurdo O único postrancela bolsonarista Alinhado com o pensamento e o governo Do presidente Jair Messias Bolsonaro Hoje é uma alegria estar aqui na presença Do deputado estadual Marcio Galberto Da deputada federal Major Fabiano E do deputado federal Carlos Jordi Meus amigos, podemos dar um braço da corrupção Nosso município votando amanhã Alan Lira número 36 É uma vergonha o nosso município ser conduzido por um ex-presidiário Nós precisamos romper isso Votando Alan Lira número 36 O candidato alinhado com o presidente Jair Messias Bolsonaro Com todo apoio da bancada bolsonarista Meu prefeito Alan Lira 36 Atas o mundo Amém Atas o mundo Potência D